Qual o objetivo do relatório Justiça em Números, elaborado pelo CNJ? Em poucas palavras, eu diria que o objetivo é o autoconhecimento do Poder Judiciário. O relatório representa o levantamento estatístico que o Conselho resolveu fazer do Poder Judiciário, porque não existia. Então, juntamente com o nascimento do Conselho Nacional de Justiça, uma das suas primeiras resoluções foi a criação de um sistema de estatísticas do Poder Judiciário. E esse relatório serve exatamente para mostrar como é que está o estado de fato do Poder Judiciário na atualidade. Então, ele serve para que o Judiciário possa conhecer os seus problemas, conhecer quais são até as suas boas práticas e, com base nisso, fazer um planejamento para o futuro, para resolver esses problemas e efetivamente prestar um melhor serviço. Acho que essa é a grande importância do relatório. Quais as novidades apresentadas no relatório de 2011? O relatório de 2011 trouxe, por exemplo, informações sobre os processos eletrônicos. No próximo ano, nós traremos informações sobre a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral, que estavam fora do relatório, que engloba principalmente a Justiça Federal, Estadual e do Trabalho. E a própria apresentação do impacto das execuções fiscais nas estatísticas do Poder Judiciário. Eu diria que essas são as grandes novidades do relatório desse ano. Como Justiça em Números contribui para o aprimoramento do Judiciário? O Justiça em Números, e acho que é importante a gente sempre dizer isso, o Justiça em Números é a base do planejamento estratégico de todo o Judiciário que passa aqui pelo CNJ. Não adianta se fazer qualquer planejamento estratégico de gestão sem conhecer quais são os seus problemas, quais são as suas boas práticas. Então, com o relatório, com o levantamento estatístico, o Judiciário se autoconhece e pode efetivamente planejar ações importantes. Uma delas é a questão das metas. As metas que foram fixadas a partir do ano de 2009 foram exatamente identificadas a partir da constatação científica, ou seja, através da estatística, de quais eram os principais problemas pelos quais o Judiciário passava. Então, com essa identificação é possível planejar. A meta é apenas um dos exemplos desse planejamento. E destaco dentre essas metas as metas que eu chamo de metas de gestão de demandas. São as metas referentes ao julgamento de processos entrados até o ano de 2005, depois de 2006, depois de 2007. A meta que determina que os tribunais devem julgar em determinado período, que é o de um ano, o mesmo número de processos que ingressam naquele ano. E essa é uma regra básica de gestão de demanda. Você tem que julgar tudo o que entra. Tem que sair tudo o que entra. Senão vai só acumular para o futuro. Então, isso é um bom exemplo do que foi identificado através do sistema de estatística e do relatório do Justiça em Números e o que vem sendo feito para atacar esses problemas. De acordo com os números divulgados na última edição, o congestionamento da Justiça chegou a 70% em 2010. Quais foram as taxas das execuções fiscais na Justiça Federal, Estadual e Trabalhista? Olha, o lançamento do relatório do Justiça em Números, a gente visou fazer uma amostragem, uma demonstração de quais foram os números em relação ao Poder Judiciário como um todo. O impacto da execução fiscal nos números estatísticos do Poder Judiciário é significativo. Essa taxa de litigiosidade, que é a taxa de congestionamento do Poder Judiciário, ela chegou a 70% dos processos. O que quer dizer isso? Quer dizer que de todos os processos que você tem no Judiciário, 70% são processos que ficaram acumulados. Existem indicadores que outros países utilizam que usam o inverso da taxa de congestionamento, da taxa de litigiosidade, que é o Clearance Rate, as taxas de solução dos processos. No nosso caso seria de 30%. Quer dizer que o Judiciário só conseguiu resolver 30% dos processos que ele tinha no seu estoque. E o impacto da execução fiscal nisso é significativo. Porque se a gente excluir os processos da execução fiscal desse número, a gente vai ter apenas 59%, não é apenas, mas vai ter um número de 59% de taxa de congestionamento. Então esse impacto para nós é bastante significativo. Qual o impacto que os processos de execuções fiscais causam no Poder Judiciário? Pois é, esses processos de execução fiscal são processos movidos notadamente pelos governos federal, estadual e municipal para a cobrança da dívida ativa, impostos, taxas e todos os outros créditos que os órgãos governamentais têm em face dos cidadãos e das empresas, eles têm um número muito significativo dentro da estrutura dos judiciários. Na Justiça Federal, na Justiça Estadual, na Justiça do Trabalho em um montante um pouco menor, mas eles impactam significativamente na estatística. Um grande exemplo disso foi o número que mencionamos há pouco com relação à taxa de congestionamento. Essa taxa de congestionamento ficou em 70%, mas se se excluir os processos de execução fiscal, essa taxa cai para 59%. E esses processos de execução fiscal, eles são processos que demandam muito pouco da atividade do juiz, embora custem bastante da estrutura do Poder Judiciário, porque eles demandam servidores, demandam tempo da Justiça para que eles possam ser solucionados. E muitas vezes eles ingressam, isso tem que ser dito, por conveniência dos órgãos governamentais. Quando se está expirando o prazo para o ajuizamento da execução fiscal pelos governantes, eles desagam milhares de processos no Poder Judiciário para não perder esse prazo e para eventualmente não serem responsabilizados pela lei da responsabilidade fiscal. O CNJ realizou um estudo sobre execuções fiscais. O que foi verificado? Pois é, foi verificado no âmbito da Justiça Federal uma série de dados que nós não tínhamos cientificamente identificado. Por exemplo, o tempo que o processo de execução fiscal leva nas suas várias fases, na fase de citação, de intimação, na fase de levantamento dos dados do contribuinte, na fase da sentença, na fase da cobrança. Então, todas essas etapas foram identificadas nessa pesquisa que foi realizada no âmbito da Justiça Federal. E aí ficou identificado o custo desse processo de execução fiscal, que é de mais de 4 mil reais cada processo. Ele custa, embora às vezes a cobrança seja muito menor do que isso. Então, é importante também que os órgãos governamentais tenham ciência do custo desse processo. Porque, na verdade, o Estado é um só. O Estado tem as suas três vertentes, que é o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Mas, então, o Estado se movimentar, ele mesmo, para cobrar um valor menor do que o custo do próprio processo, a gente tem que verificar se é uma coisa que a gente quer que continue a ser feita dessa maneira. Existe alguma solução para evitar o aumento dos processos de execuções fiscais no Poder Judiciário? O CNJ tem, inicialmente, através dessas pesquisas, tentado identificar onde estão as causas da morosidade desses processos, por que esses processos custam tanto e demoram tanto para serem resolvidos, embora não precise de tanta atividade do juiz. Então, o Judiciário tem feito essas pesquisas para a identificação desses pontos do processo de execução fiscal. Mas, como muitas das peculiaridades do processo de execução fiscal decorrem da própria lei da execução fiscal, muitas das providências dependeriam de alteração legislativa. O que o CNJ tem procurado fazer, e no âmbito da administração do ministro Peluso, nós criamos um grupo para tentar identificar o que poderia ser feito, independentemente de alteração legislativa, para agilizar esses processos, ou, pelo menos, para reduzir o número desses processos. E chegamos à conclusão que o mais importante é que haja uma comunicação entre o Judiciário e os executivos municipal, estadual e federal, para que todo esse procedimento possa ser, de certa forma, racionalizado. Que até o executivo estadual, municipal, federal, possa até se isentar de cobrar, através da execução fiscal, determinadas quantias que custam mais que o processo, ou determinados créditos que realmente não vão ter como ser obtidos e só vão ficar gerando um processo que nunca vai ser resolvido.